Alguma dúvida contra a regra, obedece os meus comandos, toquem as luvas, as suas formas. Palavras do Douglas Aires, responsável pela condução da terceira luta, Jungle Fight número 69. Pra você, a tela do Sport TV Combate, aí a Silvio Andrade também nos abençoando, vai dar tudo certo. Vamos lá, terceiro round, previsão de 3 de 5, 3 rounds de 5 minutos. Brasil e México agora no Jungle Fight. O mexicano sobecido, tá aí, já recebeu um chute rodado no cintura, absorveu bem, o golpe catou a perna esquerda do João Paulo, botou pra baixo, deixou, foi o pescoço exposto. Vamos ver se o Fortaleza vai conseguir encaixar a guilhotina ali, ó, tá tentando ajustar o estrangulamento. Fez a variação, vamos ver se ele vai tentar o estrangulo de braço, acabou perdendo a posição. Melhor pro mexicano, tentou pegar as costas, fez o giro. O João Paulo caiu por cima aí, ó, vai tentar liberar aquela perna esquerda. E agora sim, aí aproveitou, fez o giro pra dentro. Rápido o mexicano, olha lá o que vai fazer, sensacional. Cravou o João Paulo no chão de exposição no mexicano no início da luta, Luciano Andrade. Ritmo frenético, o brasileiro não deveria ter apoiado na hora da queda o braço, a mão no tablado, pode ser perigoso. Ó, laçou o pescoço do João Paulo, vai tentando encaixar os estrangulamentos, escapuliu ali na vontade, na raça. O João Paulo Fortaleza caiu por baixo agora, fechou a guarda, trançou as pernas ali nas costas do suavecito aqui. Fazer postura e descer a lenha ali pra cima do João Paulo. Ele vai tentando fugir o quadril pra pegar o braço do mexicano. Ele foi mais rápido, fez postura mais uma vez, olha pra cima, mantém a coluna ereta pra evitar a finalização. Aí é um triângulo ou um armlock, é uma chave do braço, cai por cima, soltando peso ali em cima do brasileiro. O João Paulo vai lá catar a perna esquerda do você suavecito. E o mexicano se defendendo, fala Luciano. Tentando o leglock, que é uma chave de joelho, botando a perna reta. O mexicano tá um pouquinho melhor, os dois alternando, começaram a mil por hora. Os dois tentando finalizar um ao outro, é o segundo leglock que o brasileiro tenta. Tentou o armlock, triângulo. O mexicano foi bem na guilhotina, o combate começou muito bem, Rod. E olha lá. Trabalhando ali, ó. Os golpes de cima pra baixo, o José suavecito. Concedia, sai, trava o ímpeto do mexicano. Você vê que o João Paulo tenta grampear as duas mãos. Conseguiu liberar ali na marra. E ali ele tenta travar a nuca do José Dias, tenta escalar a guarda. Ou seja, levantar essas duas pernas trançadas aí. Mas já fez postura novamente, vai dando um sufoco, vai tomando um atraso no início da luta agora aí do João Paulo. Na verdade, no início não, da metade pro final do primeiro round, Luciano. Exatamente. Agora os dois começaram muito acelerados, bem agressivos, partindo pro ataque. Então provavelmente o condicionamento físico vai ser determinante logo mais nesse combate. Quem estiver melhor preparado fisicamente, tem tudo aí pra ganhar essa luta. Se é que se ninguém finalizar, ninguém antes, né? Alguém antes. Alá, de novo, vai tentar aplicar a queda. Agora desequilibrou. Aí fez o giro, se mantém nas costas do João Paulo. Os José Dias, agora de novo, o João Paulo vai tentar pegar a perna do mexicano. Vamos ver se agora ele vai levar. Vamos ver se agora vai levar. Colpeia duas vezes com a mão esquerda. Os José Dias vai tentando defender. Agora foi pra chave de calcanhar. Tava perdendo a posição. Vai tentar a inicício ali no joelho. É, começou com o leg lock, que é um ataque ao joelho. Partiu pra chave de calcanhar, que faz a alavanca no calcanhar, mas também pega, força os ligamentos do joelho. Tentou a chave de pé. É uma luta muito boa, Rod. A qualquer momento, alguém encaixa a posição pra dar cabo do adversário. E aí, de novo, a luta desenrolando no chão. Ali tá um tentando pegar a perna, joelho do outro, o pé, o calcanhar, o que der pra levar. Só não pode torcer os dedinhos. Premido. O resto, olha lá. Tá um mexicano pra um lado, o brasileiro pro outro. O José Dias tentando vir pra cima agora. O João Paulo travou ali com a canela direita. E vamos caminhando pra reta final desse primeiro assalto. Os dois tão atacando chaves de pé, mas nenhuma tá bem encaixada. Bom, a intervenção do árbitro central, Douglas Ares, vai gentilmente reconduzir os dois cavaleiros de pé. Intervenção correta. Os ataques não estavam eficientes. As chaves não estavam bem encaixadas. Então a luta provavelmente terminaria ali. Acertou o Douglas Ares. Olha lá, ajoelhado na sequência, cruzado de direita e respondeu o João Paulo também. Deixou o pescoço exposto. O José Dias e fim de papo. Foi pra conta o primeiro assalto. México e Brasil na terceira luta do Jungle Fight número 69. Tá aí o José Sobecito Dias. E aí a galera do ginásio municipal Prudente de Moraes em Itu. Vamos aí de novo com a recuperação de marchas dos melhores correntes. Saiu um chute rodado. Pegou nas costelas do Sobecito, Luciano. Primeiro assalto frenético. Os dois partindo pro ataque. Pecaram em vários momentos na parte técnica, porque praticamente nenhuma posição de finalização foi bem encaixada. Tirando pela guilhotina, com o estrangulamento. Foi a posição melhor encaixada no round. Mas foram bem agressivos, se atacaram bastante. Mas o mexicano foi um pouquinho melhor. Teve também um momento ali por cima trabalhando o ground and pound. Ou seja, golpeando por cima. 10 a 9 pro José Dias. Boa luta. E aí a gente... Aí a campeã da 14ª edição do Big Brother Brasil. A Vanessa Mesquita. Fazendo sua estreia aí como ring girl. E mandando bem a Vanessa. Vamos lá. Vamos pro segundo round. Vamos pro que interessa. Categoria até 77 quilos. Tá aí de bermuda branca. O José Suavecito Dias é o mexicano. Já tá nas costas do... Do João Paulo. Fortaleza. E agora é a hora em que o preparo físico vai começando a fazer diferença, Roth. Quem tiver mais bem preparado... Tecnicamente foi muito parelho o primeiro round. Mas quem tiver mais bem preparado tem tudo pra começar a levar uma boa vantagem no combate. E o mexicano começou bem. Capotou o João Paulo ali pra frente. Por essa o João Paulo não esperava. E agora caiu aí na meia guarda. Você vê que ele tá com a perna direita por entre as pernas do brasileiro que tá no chão. Aí o mexicano por cima. Sequência. Uma salaivada de golpes pra cima do João Paulo. Mais uma com o punho esquerdo. Aí o João Paulo pôs o... O José Dias na guarda. Trançou ali as pernas das costas do mexicano. Tá tentando grampear os braços. Mas tá difícil. Muita disposição. Muita raça. Do José Dias. De novo o João Paulo tenta travar a nuca. E o braço direito do mexicano. Ele explode. Libera o braço. Golpeia. Uma, duas, três, quatro vezes com o punho direito. Novamente ele vem na raça aí pra fazer postura. Tentou elevar o quadril. O João Paulo foi lá. Trouxe de novo o mexicano pro chão. Mas recebeu dois golpes duríssimos ali no frontal. Agora com o punho esquerdo. Olha aí. Fez postura. E desceu a marrenta mais uma vez. Vai capitalizando seus pontos aí. O mexicano, o José Suavecito, o Dias. O José Dias abriu uma boa vantagem. Tá conseguindo ficar aí por cima. O brasileiro Fortaleza parece sem gás pra sair de baixo. Então vai trabalhando bem o grau de empalda do mexicano. E pontuando o grau de empalda são os golpes traumáticos por cima. Socos, cotoveladas, marretadas. Então, bom momento aí. Bom round pro mexicano, Roger. Você acompanhando por todos os ângulos, todos os detalhes. Nossas câmeras espalhadas aí ao redor da Arena Jungle. Aqui você não perde nada do que acontece no Jungle Fight número 69. Aí a câmera posicionada ali junto à grade. Mostrando pra você todo o sufoco que tá levando agora o João Paulo. Vamos chegando aí na metade do segundo. Rock deixou o braço. Tentou dar um bote no triângulo. Foi mais rápido o mexicano mais uma vez. E aí já cai com a guarda passada. Já vem tentando travar aquele braço direito. Fez o giro o João Paulo. Tenta escapulir. Foi meio afoito agora pra pegar as costas. O José Dias, mas se mantém por ali, Luciano. Tá bem trançado o brasileiro. Perdeu o poder de reação. Mexicano tá mais inteiro. Vai dominando bem o segundo assalto. Então, o brasileiro passa a depender de algum bom momento em pé. Olha a guirotina. Laçando o pescoço do João Paulo. Consegue escapulir mais uma vez, mas... Ficou na iminência da finalização ali o brasileiro. Cai por baixo e aí vai descendo a lenha mais uma vez o José Dias. Na verdade, se o mexicano conseguir um bom ângulo pra golpear o brasileiro. E der uma acelerada, apertar o passo. Pode até conseguir uma interrupção do árbitro. O brasileiro tá bem cansado, Rotti. Dá pra ver pela respiração dele, pela cara dele. Situação difícil do Fortaleza. Aí travou o braço direito. Vai tentando travar o braço esquerdo também. Uma posição chamada cruz fixo. Olha lá. E vai golpeando com o pão esquerdo. Ele consegue liberar aquele braço direito ali por baixo. O João Paulo se mantém por cima. O José Dias golpeando. Expôs o pescoço ali, mas o Dias não quis saber. Veio pra cima de novo. Olha lá. Puxou o braço direito, que era o braço de apoio. E aí coloca novamente o João Paulo. Completamente ali, ó. Esparramado no chão. Aí tentando entrar com o joelho esquerdo. E por sua vez, João Paulo tenta repor a guarda. Aí deu um pulinho pro lado de cá. Aí, entoreando pra tentar passar a guarda e conseguiu. A mão direita passou raspando ali a tênpora do João Paulo. Vai botando pressão pra cima do brasileiro. O José Dias, muita raça, muita vontade do mexicano. E não podia ser diferente. Estamos aí já. Essa semana o UFC anunciou o The Ultimate Fighter América Latina. Com o Caim Velasquez, o campeão peso pesado. E Fabrício Verdun, o brasileiro. Os dois vão disputar o cinturão na final do TUF. The Ultimate Fighter América Latina. O TUF, pra quem não sabe, é o reality show do UFC. Olha aí, eu tô falando aqui. O José Dias já laça mais uma vez o pescoço do brasileiro. Consegue se liberar da guilhotina o João Paulo. Mas deixou mais da metade do gás, da resistência física ali na guilhotina. Vamos ver. 10 segundos pro final do segundo assalto. E aí, logicamente, tá de olho numa vaguinha nesse The Ultimate Fighter América Latina. O José Suavecito sente que o Jungle Fight 69 pode ser a porta da esperança pra ele no UFC, Luciano. E o mexicano teve uma boa vantagem no segundo round. A meu ver, não chegou a ser tão grande a ponto de ganhar um 10x8. Mas 10x9 tranquilo pra ele. Ficou muito tempo por cima trabalhando ground and pound. Tá mais inteiro. Isso foi crucial pra essa vantagem dele no round. E o tempo inteiro ali no cantinho, a gente viu o brasileiro, o Cleber Luciano, instruindo o seu aluno, o José Dias, em inglês. Até porque o Dias é mexicano, mas mora nos Estados Unidos. E o brasileiro dá aulas de jiu-jitsu nos Estados Unidos. Isso aí no cantinho da tela, no cantinho esquerdo. Vitória tranquila do mexicano no segundo round, abrindo dois pontos na minha contagem. E aí tá marcado pro UFC 180, dia 15 de novembro. A luta entre o Caim Velásquez e o Fabrício Verdun, as finais do The Ultimate Fighter América Latina. Pra mais informações, acesse a página do Sport TV e também do canal Combate na internet. Olha aí nossa câmera sobre voando. O ginásio municipal Prudente de Moraes em Itu. A galera em êxtase com a terceira luta do Jungle Fight 69. Vamos lá. Mais cinco minutos de emoção e adrenalina pra você. Ligado na dobradinha campeão Sport TV Combate. Ligado e ligado com a gente. E a muda branca pro José Dias. O suavecito. É Brasil e México. Na terceira luta do Jungle 69. Baixou a guarda agora aí o mexicano. Entra com cruzado de direito. Tenta ajoelhar também o João Paulo. Rapidamente foi pras costas o José Dias. Vamos ver o que ele vai aprontar agora pra cima do João Paulo. Entrou com a joelhada. O João Paulo pôs ali a mão no chão. Nessa posição com três apoios. O João Paulo não pode receber joelhadas na cabeça. É isso, Luciano? Exatamente. Só com dois apoios. Então ele tá com os dois pés no tablado. Mais uma mão. A mão. Então três apoios. Não pode. E agora já complicou pra ele. Ele caiu por baixo. Tá bem cansado. Mexicano. Basta ficar aí por cima. Bem ativo pra luta não ser interrompida. E seguir pontuando. Talvez até o final. Quem sabe, Rodrigo? Vamos ver. Olha lá. Fez postura. Sequência de golpes. Aí entrando com o punho esquerdo. Agora o João Paulo tenta travar. E o ímpeto. Conter o ímpeto do José Suavecito. E a intervenção. O Douglas Zayt. O árbitro central. Poderia ter esperado mais. Deu uma parada ali no combate. O brasileiro agarrou o mexicano. Mas o mexicano tava ativo. Era questão de se livrar ali do abraço do brasileiro. E seguir golpeando. E deveria ter esperado. Vamos ver agora a reação do João Paulo. É a hora pra ele. Fez bem a esquiva. A mão esquerda do mexicano passou no vazio. Mas na sequência ele já clinchou. E levou o brasileiro pra tela. Aí ele esgrimou o braço direito. José Tiz foi lá. 14, duas pernas. Vai botar pra baixo. Mais uma vez. Sensacional. Cravou o João Paulo no chão. Caiu na meia guarda. Tá com a perna esquerda presa ali. Mas vai tentar liberar. O brasileiro tá sem poder de reação, Rod. Já desde o round anterior. Sem pressão até pra tentar uma finalização. A chance dele é a luta voltar em pé. E aí entrar uma sequência. A gente sabe que basta um golpe ou alguns golpes pra mudar o rumo de uma luta. Mas a situação do Fortaleza tá complicada. Já escorregou ali o joelho direito. Foi direto pra montada. Vai tentar fechar o triângulo. Vai buscando a finalização. Olha lá. Passou ali a perna esquerda por cima do pé direito. Vai apertando. Vai apertando. Vira um passageiro da agonia. Fim de papo. Não deu pro João Paulo. Uma vitória com V maiúscula do Brasil. Ou melhor, do mexicano. Você, suavecito, Dias. Já de olho no Teu. Tem fighter América Latina. Buscando uma vaguinha. Para lutar no dia 15 de novembro. Na cidade do México. Fez bonito. Aí o... Você, suavecito. Não deu pro João Paulo. Uma vitória implacável aí pra cima do brasileiro. Luciano Andrade. Uma boa vitória do mexicano. Vencendo do início ao fim. Primeiro round foi mais equilibrado. Os dois tecnicamente tem um nível bem parecido. Mas a partir do segundo round. O preparo físico melhor do mexicano. Pesou bastante. O presídio cansou. Inclusive no finalzinho, Rods. O Barcelona bateu. Mas esse triângulo não estava nem bem encaixado. É que na verdade já estava morto. Então pediu pra sair. Acompanhando por todos os ângulos. Dá pra ver. Já soltou o peso ali pra cima. Na altura da cabeça do João Paulo. E aí fim de papo. Vencedor do terceiro combate da noite. Por finalização aos 2 minutos e 47 segundos do terceiro round. José Dias Suavecito. Aplausos